Dá um zerinho. Olha o Leonardo. Dá um zerinho aí vai. Mas esse freio aqui atrapalha. Dá um zerinho, pô. Dá um zerinho, pô. Zerinho. O que é zerinho? Sei lá, duas ou alguma coisa aí. Eu vou usar. Felipe vai ser... Seis e oitenta. Seis e oitenta. Seis e oitenta. Seis e oitenta. Ufa! Ai gente. Fica só praia né já. Tchau.